Salve aí galera, beleza? De Letra na área. E aquele lance forte do Marcelo com o jogador da Gentino Juniors teve uma repercussão muito grande na internet, moçada. E o Gustavo Machado, que é um dublador profissional, fez a leitura labial desse lance aí, onde mostra a reação do Marcelo após essa entrada. Galera, só lembrando que o crédito desse vídeo é do Gustavo Machado. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Vale a pena conferir, porque ele tem vários conteúdos de dublagem e leitura labial da hora no canal dele, beleza? Ei! Ei, ei, ei! A perna dele tá pra frente, velho. Quebrou a perna, velho. Vem! Vem! Ambulância! Vem, louco! Ambulância! Vem! Porra, velho, ele quebrou a perna, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Porra, Felipe, ele quebrou a perna, velho. Tá, tá bem. Tá vendo? Aí, fica calmo, tá bom? Tá bom. Uba! Olha, Marcelo, eu sei que o lance foi sem tensão, foi um pisão acidental, mas mesmo assim houve o contato e foi grave. Então eu vou ter que aplicar... Gente, calma, por favor, eu conferi o VAR. Eu conferi e foi falta, sim. Eu vou ter que aplicar o cartão vermelho, tá? Olha, calma, só calma que eu conferi o VAR. Eu conferi e foi revisado, gente. Eu tava com a bola, velho. Eu vi, é, eu vi. Mas acabar a expulsão, mano... Eu tava com a bola. Eu tirei, cara, mas eu não reparei. Galera, só não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.